Neste vídeo eu vou mostrar 4 lojas online para comprar roupas de marca em Portugal com bons descontos, por isso continuo assistindo. Se ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os meus próximos vídeos. Vou começar por apresentar a About You e o link para o site da About You está disponível abaixo na descrição do vídeo. A About You disponibiliza artigos para mulher, homem e crianças. E para aproveitar os descontos apenas tem que visitar a secção Promoções, sendo que neste momento existem mais de 58 mil artigos em promoção. Aqui pode filtrar os resultados em função do desconto oferecido, em que pode ver apenas os artigos que oferecem mais de 20% de desconto, mais de 30%, mais de 40%, mais de 50% ou mais de 60%. Pode também selecionar a sua faixa de preço, por exemplo, se quiser ver apenas os artigos mais baratos, seleciona aqui para o mínimo e pode ainda selecionar a marca da sua preferência. Sendo que na About You irá encontrar algumas das marcas mais populares, entre as quais Levy's, Guess, Calvin Klein, Pep Jeans, etc. A segunda loja online que vou apresentar é a Salsa Jeans e o link também está disponível abaixo na descrição. Aqui no site pode ver as últimas novidades da marca Salsa Jeans, tanto para mulher como para homem. Tem também a secção Promoções, onde irá encontrar descontos até 60% em artigos das coleções anteriores. E poderá ordenar os resultados por preço ascendente ou preço descendente. Por exemplo, selecionando a opção Preço ascendente, irão ser mostrados em primeiro lugar os artigos com preço mais baixo. Pode ainda filtrar resultados em função do produto, tipo de produto, tamanho, cor, fit, etc. A próxima loja online é o Showroom Privé, que vende as melhores marcas com descontos até 90% e onde irá encontrar artigos para mulher, homem e criança. Para ver os artigos que estão em promoção, clique no link que está abaixo na descrição e faça a sua inscrição gratuitamente no Showroom Privé. E por último, vou apresentar a New Chic, que disponibiliza milhares de artigos, tanto para mulher como para homem. Para melhor visualizar os artigos da sua preferência, pode selecionar uma das seguintes opções. Recomendação, nova chegada, preço alto para baixo, preço baixo para alto e mais popular. E como não podia deixar de ser, o site também tem a secção de saldos, onde você pode escolher que tipo de artigos quer ver, ou seja, artigos para mulheres, homens, bolsas, sapatos, beleza, joias e relógios, acessórios, casa e jardim. E também escolher a faixa de preço. Pode ver apenas os artigos abaixo de 9,57€, artigos abaixo de 19,14€, apenas artigos abaixo de 28,72€ ou abaixo de 38,29€. Bem, estou certo que nestas 4 lojas online irá encontrar roupas de marca a seu gosto e ao melhor preço. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.